Bem-vindo ao Quarta Capa, o podcast da editora Mundo Cristão. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que deu o play no nosso programa de hoje. Eu sou Jaqueline Lima, trabalho aqui na Mundo Cristão e você só acompanha em todos os programas do Quarta Capa. E como você pode imaginar, o Quarta Capa é um podcast produzido pela editora Mundo Cristão e por aqui a gente vai falar sobre o mundo editorial, vai entrevistar autores, gente interessante e conversar sobre os nossos livros. Então todo dia 15 do mês vai pintar no site e no seu feed um programa novo que pode ser uma entrevista, um papo sobre o que a gente faz por aqui ou uma resenha de um livro, sempre com convidados bacanas para o nosso papo ser super rico. E falando em convidado, você é nosso convidado para ir lá nas redes sociais da Mundo Cristão ou no campo de comentários dessa postagem para poder comentar sobre o podcast. Então sugestões sobre o que você quer ver, críticas, tudo é muito bem-vindo por aqui. Nossa intenção aqui é fazer o que a gente mais ama em mais um canal que são os podcasts, que é produzir conteúdo para a transformação de vidas. E hoje, para começar a nossa série de programas, a gente quer falar sobre o mercado editorial. Para quem conhece a Mundo, conhecer um pouco mais e você que não conhece o que a editora Mundo Cristão faz, ficar um pouco por dentro daquilo que a gente ama fazer. Nesse programa, a gente vai desbravar um pouco do mundo dos livros, algumas questões mais polêmicas, enfim, conversar um pouco sobre quem é a Mundo Cristão no mercado editorial. E para falar desse assunto, eu trouxe duas pessoas da casa, o Mark Carpenter, que é o nosso presidente, e o Renato Fleischner, que é nosso gestor de operações. Muito obrigada por terem assistido o convite, pessoal. Obrigado pelo convite. Obrigado, Jaque. Um prazer estar conversando com você agora de manhã. Então, para começar esse assunto, a gente não podia deixar de falar um pouco sobre os hábitos dos brasileiros de leitura com relação ao mundo também, né? A pesquisa feita pelo Instituto Pro Livro, Retratos da Literatura no Brasil, de 2015, revela que o brasileiro lê, em média, nos últimos três meses, 2,54 livros. Vocês acham que essa é uma média alta, uma média baixa? Como vocês enxergam a questão da leitura no nosso país? Eu acho que, em comparação com muitos outros países, inclusive países emergentes e até mais subdesenvolvidos do que o Brasil, é uma média baixa. Isso vem crescendo bastante nos últimos anos, mas ainda está abaixo, inclusive, de outros países aqui da América Latina. Então, nós temos um belo trabalho pela frente aí para conquistar mais leitores. Eu concordo com o Mark. É uma média baixa, até porque ela inclui livros didáticos também, né? Então, em termos de compra espontânea, esse índice cairia até um pouco mais e, de fato, vários países próximos de nós têm um índice bem acima do nosso. É verdade. Quando você vai destrinchar um pouco da pesquisa, né? Você enxerga que realmente, se a gente vai um pouco para cima, é por conta dos universitários e dos livros didáticos, né? O que é uma pena mesmo. Inclusive, com relação a faturamento e tudo mais, livros didáticos ainda são os que estão lá em cima, né? Então, realmente, a busca das pessoas por uma leitura que esteja fora desse ambiente acadêmico ou da obrigação da escola ainda é bem pouca, né? Mas e os evangélicos? A gente também, nessa pesquisa, enxergou que a Bíblia é considerada o livro mais lido no Brasil e, logo, era lida por cristãos, né? Por evangélicos também. E já é seguido de livros religiosos. Então, na escala de gêneros de leitura, vem a Bíblia e, depois, vem os gêneros religiosos. Vocês conseguem realmente enxergar o público evangélico como um público que costuma ler mais? O que você acha, Renato? Assim, sempre que tem essa pergunta, eu fico em dificuldade de responder com bastante firmeza, porque os números, eles apontam nas duas direções. Quer dizer, no nosso caso, em termos da Mundo Cristão, as tiragens médias nossas são superiores às tiragens médias do mercado editorial. Então, a tiragem média do mercado editorial, ela se situa em termos de 3 mil exemplares, mesmo em editoras de grande porte não religiosas. E a tiragem média da Mundo Cristão é acima de 5 mil exemplares. Então, nesse aspecto, a gente consegue, inicialmente, quando você tem um novo livro, a colocar uma quantidade maior do que a média do mercado. Agora, às vezes, também, quando se trata do mercado religioso, obviamente que o grande destaque é a Bíblia. E a Bíblia, é claro que ela deve contar para essa estatística, mas, eu diria assim, para muitos, a Bíblia é um livro de consulta, não um livro para ser lido. Quer dizer, originalmente é um livro para ser lido, mas acaba sendo, pelo hábito das pessoas, um livro que é consultado. Ou seja, você lê pequenas partes durante a semana. Em termos da leitura de livros, em geral, eu sempre fico em dúvida se, na média, a gente, de fato, a gente lê mais. Quer dizer, no nosso caso específico, a gente tem tiragens maiores, né? E o próprio mercado, quer dizer, favoravelmente essa ideia de que se lê mais o público religioso, quer dizer, em favor dessa ideia, de fato, quando você vê a lista dos mais vendidos, há vários livros, inclusive, por exemplo, o fenômeno dos livros dos padres, por exemplo, que é muito forte também, né? Então, eu tenho dúvida de afirmar com muita insegurança de que o evangélico lê mais, assim, porque estatisticamente você não tem esse dado apresentado de uma forma muito clara. Obviamente que o que está apresentado de forma clara? Que a Bíblia é um livro muito lido pela grande maioria das pessoas que é consultado, né? É, de fato, faltam dados, né? Essa pesquisa que você citou, Jack, ela não contempla o background religioso e espiritual das pessoas que estão respondendo, né? Então, qualquer tentativa de responder, ela vai ter que ser indireta, com base, pelo menos, nesses dados que, considerado outros fatores, são realmente alguns dos mais confiáveis do mercado brasileiro. Então, indiretamente, que eu me refiro, é simplesmente pelo gênero de livros adquiridos. Então, o fato da Bíblia ser o livro mais vendido no Brasil, com certeza indica alguma coisa sobre a natureza da pessoa que adquiriu, né? Até um certo ponto dá pra gente presumir alguma realidade. Agora, de fato, me parece que o evangélico tem mais motivos para ler no que diz respeito a incentivo constante que ele ouve na igreja a respeito da importância de leitura da Bíblia. Normalmente, os pastores, no início do sermão, eles citam alguma citação da Bíblia, algum versículo, um capítulo da Bíblia, e logo pedem pra congregação abrir naquela página. Então, não dessa edição, incentivo pra pessoa ter a Bíblia ou em formato digital, um e-book no seu celular, ou o livro físico mesmo, né? Então, esse incentivo existe dentro da, por exemplo, dos pequenos grupos das igrejas, da escola dominical, existe também a prática de utilização de Bíblias como subsídio, recurso pra discussão. Então, existe essa motivação constante dentro da igreja que suplementa o incentivo natural que as pessoas ouvem constantemente também nas escolas, nas faculdades, etc. Então, eu acho que não é difícil afirmar que talvez existam essas motivações a mais. Agora, como o Renato disse, faltam dados específicos pra gente afirmar com bastante certeza essa questão. É, sem dúvida nenhuma, a gente, no mínimo, deveria ler mais, porque realmente, nosso Deus resolveu se manifestar dessa maneira, né? Pela palavra escrita na Bíblia. Pois é. Então, a gente tem, realmente, o público cristão tem um apelo maior pros livros mesmo, né? As coisas que são estudadas sobre aquilo que a gente acredita que já é um livro, também estão em formato de livro. A gente tem a questão, como você comentou, dos pastores e dos sermões, né? A gente tem a questão das escolas dominicais, em que a gente costuma usar um livro-base ou uma revistinha-base, os pequenos grupos também. Então, realmente, há um incentivo maior pra leitura dentro do movimento cristão, né? Mas se isso é fato ou não, se as pessoas leem ou não, realmente, é o que uma pesquisa mais apurada poderia nos mostrar. Mas, com relação à Bíblia, essa questão dela ser o livro mais vendido, como a mundo cristão enxerga o produto Bíblia, né? A gente tem uma série de Bíblias de estudo, a gente tem a NVT, um trabalho que foi feito durante 5, 6 anos ali, em que a gente devotou um tempo e a gente acredita nesse projeto, né? Porque não é comum que uma editora trabalhe na tradução de um texto bíblico, dos originais, né? É algo no Brasil que a gente pode dizer que é praticamente inédito. Isso mostra que a gente vê um valor na Bíblia, né? Eu queria entender de vocês como que a gente enxerga isso enquanto editora, né? É realmente um produto que é interessante pra nós? As Bíblias de estudo são coisas que vendem mais, que são um caminho legal? Como é isso? A Mundo Cristão tem uma história muito intensa na publicação de Bíblias. Inclusive, o primeiro livro que nós editamos, lá atrás, perto do início da nossa história, porque a Mundo Cristão começou em 1965 como editora de revistas. Quando ela transicionou, fez a transição para uma editora de livros. O primeiro livro editado foi uma porção do Novo Testamento da Bíblia Viva. E depois dessa primeira porção, ela foi publicando outras porções, salmos e provérbios, cartas de Paulo, evangelhos, Novo Testamento. E, enfim, em 1981, publicamos a Bíblia toda. Essa Bíblia Viva é uma paráfrase, uma tradução facilitada. Então, isso já faz parte da nossa história desde 1981. Desde o início, a gente vê valor nisso, não apenas pelo fato de ser o livro mais importante da história ocidental e por a gente acreditar também que seja a revelação de Deus para com os homens, mas em relação de uma forma bem mais pragmática, de uma forma como o centro de toda a literatura cristã. Então, todos os livros que nós publicamos, de autores estrangeiros, nacionais, livros infantis, livros teológicos, livros sobre autoajuda, enfim, toda a literatura que nós publicamos aqui, ela tem fundamento nos princípios explicitados na Bíblia. Então, é impossível a gente se distanciar muito da revelação de Deus para com o homem. Tudo que a gente publica tem base nisso. E a Bíblia em si, nós percebemos alguns anos atrás que havia uma necessidade de uma nova Bíblia que ligasse as línguas originais, uma grande fidelidade à semântica das línguas originais com uma comunicabilidade grande para quem fala português no Brasil hoje. Isso fez com que nós chamássemos um grupo de tradutores para fazer esse trabalho. E, como você citou, no ano passado nós publicamos a nova versão transformadora aqui no Brasil. Ao longo desses anos todos, desde a primeira publicação de uma porção de Bíblia até hoje, nós publicamos inúmeras Bíblias de estudo, Bíblias devocionais, partes da Bíblia, sempre como uma maneira de valorizar a Palavra de Deus para com os nossos leitores. Então, nós nunca estivemos distantes dessa prática e da inclusão da Bíblia no nosso catálogo. Isso sempre fez parte da nossa estratégia e do cumprimento da nossa missão também. Também, só talvez nessa linha de raciocínio do Mark, para a presença da mundo cristão dentro desse chamado mercado, digamos assim, editorial evangélico, a Bíblia é fundamental. Quer dizer, a Bíblia, ela ajuda, ou seja, você ter um texto bíblico próprio ajuda no sentido da gente imaginar projetos diferenciados. Ou seja, ter um texto bíblico, ele dá uma autonomia no sentido de você explorar uma série de possibilidades com o texto bíblico. Por exemplo, desenvolver projetos para públicos, álbios específicos, formatos específicos, como nós fizemos, por exemplo, logo no início, no ano passado, numa parceria com a Cestante, no desenvolvimento de uma Bíblia dentro de um projeto inédito, fazendo um formato de livro, com uma única coluna, dividida em volumes. Então, você desenvolver, como a gente desenvolveu um texto bíblico, digamos assim, cujos direitos são nossos, ele ajuda no sentido de a gente explorar várias possibilidades de alcance do texto bíblico, inclusive para públicos não habituados à leitura da Bíblia. Então, realmente foi um passo enorme que a gente deu, mas que tem aberto uma série de possibilidades de atuação para a editora Mundo Cristóvão. Uma das coisas que eu ouço bastante, enquanto alguém que cuida das redes sociais da Mundo, é o pessoal falando, nossa, que livro legal, mas ele está tão caro, né? E vocês acham que os livros são caros, né? A FIP divulgou em 2016 uma pesquisa em que ela revelou que o valor médio dos livros religiosos é de R$8,93. A gente sabe que a maioria dos nossos livros não tem esse preço, eles são um pouco acima disso, mas ainda assim eu acho que as pessoas às vezes não consideram toda a logística que há por trás da produção de um livro e de por que ele tem o valor que ele tem. Como é essa questão do valor sobre os livros no caso da Mundo? Essa é uma discussão bem interessante. A produção do livro faz parte de um processo industrial. Então, qualquer indústria de carros ou, por exemplo, indústria alimentícia, um fator determinante para o preço é a chamada escala. Ou seja, quanto mais você produz, em geral o custo é menor, porque você consegue diminuir o seu custo pela quantidade que você imprime. Então, essa discussão do preço, ela muitas vezes vai estar ligada a isso. Quer dizer, se você tem uma indústria editorial cuja produção ela não é tão elevada, você tende a ter um preço mais caro. Isso seria um aspecto, digamos assim, do problema. Ou seja, nos últimos anos, nesses últimos três anos, você teve, conforme outras pesquisas que são desenvolvidas, a pesquisa de produção editorial que a FIP produz, que é uma outra pesquisa, não essa que a gente comentou anteriormente para falar do hábito de leitura. Mas essa pesquisa de produção, ela tem revelado uma queda na venda do livro no Brasil, por diversas razões, mas basicamente em função da própria crise econômica. Na medida em que você tem uma queda no volume produzido, você tende a ter o incentivo ao aumento do preço. Bom, esse é um aspecto. Do outro lado, para favorecer, digamos assim, o leitor, você também, em função dessa crise, você tem várias livrarias, seja livraria física ou livraria online, que têm sido mais agressivos na concessão do desconto. Então, normalmente, isso eu falo porque também compro bastante livro, o preço, que é aquele preço que às vezes aparece, como vamos chamar-se de um preço de tabela, não necessariamente é o preço praticado na ponta. Então, hoje, se você vai numa livraria de grandes redes, você tem uma referência de preço na internet, muitas vezes com 20, 25% do desconto, eles acabam te dando esse desconto porque eles não querem perder essa venda. Então, na realidade, o preço efetivamente pago, ele é menor do que aquele que muitas vezes aparece como preço de capa. E talvez, assim, o terceiro aspecto disso é que você teve também no mercado o grande comprador de livros no Brasil, o governo, seja o governo federal ou o governo estadual daqueles estados maiores, principalmente. Nesse período recente, o governo federal, principalmente, ele reduziu quase que a zero a compra de livros não didáticos. Então, por exemplo, livros de literatura, livros infantos juvenis, isso também trouxe, do ponto de vista dessa economia da indústria editorial, trouxe uma queda muito grande na produção desses livros, aumentando também o custo deles. Então, assim, o que você pode dizer? De fato, a tiragem é determinante. Então, às vezes, você compara o custo no Brasil de um livro publicado nos Estados Unidos e você vê que lá o livro é mais barato. Muito provavelmente, a tiragem desse livro nos Estados Unidos foi, assim, várias vezes superior à tiragem do mesmo livro no Brasil. Então, esse seria um aspecto, né? Agora, o que a gente pode dizer, também afirmar, é que, de fato, o livro, ele é sensível a preço. Quer dizer, o consumo do livro, ele é sensível a preço. Se a gente consegue maneiras de reduzir o preço do livro, você, de fato, você tem incentivo muito imediato na venda desse livro. Então, esse é um desafio para toda a indústria, principalmente porque, infelizmente, no Brasil, você não tem um programa de favorecimento das bibliotecas, que seria não só uma forma de acesso do livro, mas também uma forma de você ampliar a produção desse mesmo livro, né? Então, essa é uma discussão, assim, que se trava bastante tempo e eu diria, assim, que hoje é um momento bem oportuno para o leitor, no sentido dele pesquisar preços e tentar, então, conseguir, provavelmente, eu diria que hoje ele consegue sem grandes dificuldades, com 20, 25% de desconto, sob o preço que normalmente é anunciado como preço de tabela do livro. Essa sensibilidade ao preço que existe no leitor, nós percebemos também aqui e nós temos também no nosso planejamento. Sempre que a gente aprova um livro novo para desenvolvimento e publicação aqui na editora, uma das grandes discussões no momento da tomada dessa decisão é o preço projetado para esse livro. Então, quando a gente percebe que, pela natureza do livro, pelo público-alvo do livro, o preço pode ser elevado acima de um patamar que a gente considera adequado para o livro, a gente já discute como reduzir o número de páginas, como fazer uma impressão, às vezes, fora do Brasil para baratear, quais são as nossas estratégias, os recursos disponíveis que nós temos para deixar o preço num patamar mais adequado. E nós fazemos isso constantemente. Agora, não há como a gente publicar um livro com um prejuízo. Então, nós colocamos um superávit muito pequeno, muito modesto, normalmente inclusive menor do que o próprio autor recebe como royalty do livro, mas não há como escapar de certas realidades econômicas, no sentido dos custos fixos que nós temos na própria editora e nos custos da própria produção. Esse número que você citou, R$ 8,93, me parece um pouco baixo, mas mesmo assim, mesmo que a gente considerasse, vamos dizer, o dobro disso, ele não é caro em relação a outros meios de informação ou entretenimento. Então, é uma questão constante de custo-benefício que o leitor tem que avaliar no momento da compra. Cada publicação, cada livro que a gente edita, tem uma promessa inerente ao leitor. Ele vai acrescentar, vai agregar em conhecimento, em informação, em instrução, em inspiração. Então, isso é claro que faz parte da proposta de valor que a gente apresenta aos nossos leitores. Por exemplo, se você considerar aquele famoso e meio controvertido índice do Big Mac, que tem no mundo inteiro, então, assim, tem um grupo de economistas que estuda o preço do Big Mac no McDonald's de cada país. É bem interessante a gente ver quem está acima do Big Mac americano, que é onde está, é claro, a sede do McDonald's, e quem está abaixo. A maior parte dos países estão abaixo no custo. Nos Estados Unidos, está em torno de R$ 5,00, alguma coisa nessa faixa. Aqui no Brasil, um Big Mac custa R$ 16,50, mais ou menos. Talvez eu esteja um pouco desatalizado, mas é mais ou menos isso. Então, se você considerar esse índice, é interessante que um Big Mac, por esse raciocínio, está quase o dobro do preço de um livro, se você considerar esses dados da FIP, R$ 8,93. Então, um livro vale metade de um Big Mac, né? Olhado por essa ótica meio peculiar, mas que afeta, de fato, o bolso das pessoas, não está tão caro assim. Então, quando as pessoas perguntam para a gente se o livro é caro, a gente pergunta em comparação com o quê, né? Porque, assim como um lanche ou um vestimento ou uma outra coisa do consumo comum, há uma proposta sempre de custo-benefício. Conhecendo o mercado de forma geral, sendo também comprador constante de livros, posso afirmar que os livros da Mundo Cristão, no nosso caso, estão na média ou abaixo da média nacional, considerando todo o mercado. Agora, se é caro ou não, é uma coisa que cada leitor vai ter que determinar para si próprio, a partir desse paradigma de custo-benefício. Pois é, era essa a resposta mesmo que eu estava esperando, Mark, até o índice Big Mac, porque conversando com alguns amigos sobre o assunto, né? A gente que gosta bastante de ler e é bem por aí mesmo, né? É uma questão de analisar se vale a pena você deixar de ir naquele lugar ou de fazer aquela coisa, para ter um livro que, às vezes, está até abaixo do preço que você espera, né? Então, o casal vai ao McDonald's e gasta, em média, uns 50 reais, né? Pois é. Com esse valor, você compra dois livros, por exemplo. É uma questão de realmente analisar o custo-benefício e escolher o que é melhor para você ali naquele momento, né? E sem considerar que existe, né? Por trás de tudo isso, né? Pessoas, editores, quem escreve, quem recebe, a gráfica, a distribuição, né? Existe muita coisa agregada. Esse valor final de um livro, né? É, com certeza. É isso mesmo. Então, a gente já chegou à conclusão de que... livros são caros ou não, depende do custo-benefício, com o que a gente está comparando, mas a gente sabe que, em última análise, a gente tem uma missão, e a gente faz isso através dos livros, e a gente quer que eles cheguem nas pessoas, por isso a gente precisa vender esses livros. Então, como a Mundo Cristão, ela trabalha essa tensão entre ir para o que é mais vendido, porque ela sabe que vai gerar mais renda, com relação ao que realmente importa, ao conteúdo que a gente sabe que vai ser relevante naquele momento, ao que pode falar com vidas, enfim, como a gente vê essa tensão? Porque, muitas vezes, a gente acaba percebendo que as pessoas ou elas tendem para um lado, ou elas tendem para um outro. Infelizmente, a gente tem casos de editoras que primam tanto pelo conteúdo que acabam falindo, ou que realmente não estão muito interessadas em passar uma mensagem, e a gente sabe que como uma editora cristã, e com a missão que tem, que carrega e que realmente é importante para todos nós aqui dentro, como a gente lida com essa tensão? Eu acho que é interessante, o processo de aquisição que existe aqui na editora, ela com certeza leva isso em consideração, e com o passar dos anos a gente desenvolveu, digamos assim, um método que busca equilibrar três áreas, digamos assim. Primeiro, seria o aspecto editorial da obra, ou seja, se a obra de fato é relevante, se a gente entende que há uma proposta diferenciada no conteúdo daquele livro, se o próprio autor em si, ele é um autor que transmite segurança naquilo que ele está escrevendo. Então, o primeiro lado dessa história, no sentido da aquisição de uma obra, decidir por uma obra ser publicada, é entender que, do ponto de vista editorial, você tem um projeto ímpar. Mas, como você falou, pode ser um projeto de um conteúdo fabuloso, mas não ter leitores interessados em lê-lo. Então, o segundo aspecto que a gente avalia após essa questão editorial é sobre a atratividade do livro do ponto de vista comercial. Ou seja, se tem um público-alvo definido, se a gente tem canais de comercialização disponíveis para essa determinada obra, se a gente consegue, no nosso caso, a gente estipula o prazo de um ano como sendo o prazo em que uma primeira edição do livro precisa ser esgotada. Então, a gente vê os aspectos comerciais da obra, se a gente não vai ficar com o livro parado no estoque. E, além disso, para completar essa abordagem, além da questão editorial e da questão mercadológica, a gente também vê do ponto de vista de um retorno sobre investimento. Ou seja, cada livro nosso, ele exige um determinado investimento da editora. E uma das características da indústria do livro, a gente falou inicialmente sobre essa questão de que a escala é determinante para o custo, mas uma outra característica da indústria do livro é que ela, a gente chama que é uma indústria intensiva de capital. Ou seja, o editor, ele coloca recursos no projeto durante muito tempo e ele só começa a ver o retorno se o livro tiver um determinado sucesso de vendas. às vezes um ano e meio, dois, dois anos e meio depois do que se começou a investir. Então, a última parte desse tripé de aquisição é o retorno sobre investimento. Ou seja, o livro é bom do ponto de vista editorial, o livro tem espaço, ele tem público interessado em ler, ele tem canais de distribuição e ele, do ponto de vista financeiro, ele consegue fazer com que esse recurso se recupere. Então, se esse tripé ele for bem atendido, o livro, ele provavelmente, ele vai ser aprovado pelo comitê de aquisição da editora. Então, na realidade, se ele for um livro com excelente atratividade comercial, mas uma qualidade editorial muito ruim, ele não vai ser aprovado, porque esse tripé, ele tem que estar harmônico. Se não tiver harmônico, é um livro que não passa. Então, em resumo, a gente busca atender essa questão da qualidade, equilibrando realmente com a capacidade de venda desse produto. Eu acho que parte da diferença que existe entre a Mundo Cristão e várias outras editoras é que nós temos uma declaração de missão que norteia tudo que a gente publica. Então, é importante que a gente comece com essa missão. Então, se a gente perceber num primeiro momento de discussão que um livro com alto grau de probabilidade de sucesso comercial, ele não se encaixa na nossa missão, então, ele é automaticamente descartado. Coisa que talvez numa outra editora eles estejam mais dispostos a sacrificar. Então, isso é interessante porque nem é necessário a gente citar isso nas nossas reuniões de publicação onde o comitê decide por editar ou não um título. Isso está tão arraigado nas nossas discussões que o pessoal nem apresenta um projeto de livro que tenha, que destoa de alguma forma dessa missão de transformação que nós temos articulado na nossa declaração de missão. Agora, o ideal seria um livro que se alinha a essa missão, mas que também tem um alto grau de potencial comercial. Isso é o sonho, a utopia que a gente busca sempre, mas nem sempre é possível. É fácil a gente assegurar que a gente nunca escolhe um livro, publica um livro apenas pelo potencial comercial dele. Falando um pouco mais de mundo cristão, como a gente lida com a questão da diversidade de autores? Porque a gente sabe que a nossa gama de autores realmente é muito ampla, a gente trata com gente de várias denominações, nossos leitores também são de várias denominações e muitas vezes algumas publicações de livros geram algum desconforto em alguma ala, porque é um pouco diferente de como a pessoa pensa de maneira mais complexa, enfim, as doutrinas gerais do que ela acredita, porque a gente sabe que existem muitas subdivisões dentro do cristianismo como um todo, do protestantismo. E como pra gente é ter essa diversidade de autores? Porque é uma coisa que eu percebo que é muito forte no mundo e eu acho que é algo que qualquer um, qualquer leitor que analisar o catálogo vai ver que existe uma preocupação com variedade. Por que a gente tem essa preocupação? porque ela é importante para o mundo cristão? Bom, eu acho que em primeiro lugar o mundo cristão não é uma editora ligada a uma denominação. Nós não somos ligados a nenhuma igreja, nenhuma corrente específica dentro do universo cristão. A gente é muito aberto e a nossa proposta é atender a toda a igreja na sua totalidade. Então, por isso, a gente não posiciona a editora como uma casa confissional, ou seja, os livros não precisam necessariamente se alinhar do ponto de vista doutrinário e teológico dentro de uma mesma proposta doutrinária ou teológica. Nós enxergamos a editora mais ou menos como um grande fórum de discussão onde você pode ter pessoas que compartilham dos mesmos valores mas que têm opiniões diferentes no que diz respeito à doutrina, à conduta, à teologia, à inserção em missões, uma série de outras coisas também. Então, nós enxergamos a editora como um fórum de discussão onde pessoas podem discordar entre si e essa discordância pode acontecer dentro dos próprios livros, ou seja, você tem alguém que escreve do ponto de vista calvinista, por exemplo. Nós temos autores calvinistas mas nós também temos autores arminianos que discordam de algumas das premissas básicas do calvinismo. Uma outra maneira de ver essa questão é como se fosse um palco de teatro a editora como um palco de teatro que aceita várias peças concertos musicais peças infantis etc. Todas abrigadas sobre o mesmo conceito os mesmos valores então eu acho útil pensar sobre a editora nesses termos foi interessante no ano retrasado um dos nossos conselheiros membros do Conselho da Mundo Cristão ele comentou no meio de uma reunião o seguinte ele falou se todos esses livros que nós estamos publicados fossem colocados numa prateleira com um autor do lado do outro nós teríamos uma situação onde na vida real esses autores talvez alguns deles não aceitariam sentar no mesmo palco ou na mesma igreja conversando entre eles é interessante porque eu vejo a editora como uma força de democratização do evangelho dentro da igreja brasileira eu achei bastante interessante é bem isso mesmo que a gente vê nós temos uma filosofia editorial já formalizada já articulada inclusive disponível no nosso site que fala um pouco sobre essa diversidade intencional da editora na busca de livros que podem servir como grandes recursos para diversas denominações dentro da igreja nacional é, eu concordo e eu diria assim que uma das coisas que dá a minha se me dá prazer em trabalhar aqui é exatamente a editora ser um instrumento de unidade do cristianismo então é interessante porque você vai ter ao longo do ano como o Marco falou livros que de autores que não concordam em alguns aspectos mas do ponto de vista diria assim profissional a editora dá pra ambos o mesmo tratamento os mesmos recursos a mesma estrutura a mesma plataforma o mesmo esforço de comunicação de marketing porque a gente entende que aquela opinião ela é relevante mesmo que tenha outros autores que pensem de maneira diferente e que ela precisa ser digamos assim divulgada e o objetivo de alguma forma quer dizer dentro do tipo de trabalho que a gente faz é poder mostrar que existe espaço pra essa uma certa unidade dentro de uma diversidade então acho que é um papel bem relevante que dá bastante prazer de poder estar envolvido nele sem dúvida nenhuma e outra coisa que dá bastante prazer é o cuidado que a Mundo tem mostrado com ampliar o rol de autores brasileiros autores nacionais entre os nossos livros publicados eu queria entender de vocês de onde surgiu esse desejo e como a Mundo lida e vai lidar pelos próximos anos com a publicação de autores nacionais bom, essa prática de trabalhar prioritariamente com autores brasileiros é uma coisa relativamente recente na Mundo Cristão mas faz parte do sonho que a gente sustenta já há muito tempo para trabalhar efetivamente com autores nacionais não se trata apenas da questão de serem nacionais ou brasileiros mas isso envolve toda a prática de uma publicação de livros originais ou seja sem que uma outra editora fora do país tenha editado esses livros primeiramente você precisa de um ótimo departamento editorial ou seja pessoas que estão capacitadas profissionais que entendem da construção de um livro e da da mentoria da assistência e do do assessoramento que pode acontecer e que deve acontecer entre um editor e um autor de uma obra original é o que faltava na Mundo Cristão durante muito tempo porque pessoas com essas características não são fáceis de se achar no mercado é uma coisa que nós já descobrimos há muito tempo pessoas que conseguem trabalhar de uma forma isenta mas altamente profissional no assessoramento a autores a gente que tem coisas para dizer mas que às vezes não sabem articular não sabem se expressar de uma forma ideal então a partir do momento que nós conseguimos construir esse departamento com pessoas altamente capacitadas nessa área nós abrimos as portas também para a produção nacional isso eu vejo também que há uma outra realidade paralela a isso que é o seguinte quando eu cheguei aqui na editora Mundo Cristão algumas décadas eu entendi pelos próprios números pela própria situação do mercado naquele momento que os autores de fora eram considerados autoridades maiores do que os autores brasileiros nós até tentávamos de vez em quando publicar uma voz nacional um pastor um escritor nacional mas não havia muito respaldo do ponto de vista comercial dos nossos leitores eles pedindo sempre mais e mais livros de fora livros de pessoas com experiência líderes reconhecidos fora do Brasil e nós publicamos realmente uma série de livros deles sobre uma diversidade muito grande de gêneros literários e de pontos de vista doutrinários também agora há um tempo atrás eu diria que talvez sete a dez anos atrás nós percebemos que isso começou a mudar com o crescimento da igreja com a possibilidade de comunicação desses líderes nacionais para fora das suas congregações por causa da internet por causa das redes sociais que a sua influência começou a crescer de uma forma inédita no país e que isso foi acompanhado por um interesse grande dos leitores e das pessoas nas congregações por aquilo que estava vindo de fora também não apenas aquilo que eles ouviam nas suas igrejas para a nossa grata surpresa esse trabalho de estrutura editorial dentro da Mundo Cristão ela foi correspondida por um grande interesse e um crescente interesse do ponto de vista dos leitores naquilo que os próprios líderes escritores nacionais estavam dizendo então hoje nós temos uma situação onde nós temos muita gente com muita coisa boa para dizer que está presente nas redes sociais que tem uma presença forte para fora das suas próprias igrejas e isso tudo essas duas coisas essa dinâmica do interesse do leitor pelas vozes nacionais por um lado e por outro lado a capacidade profissional de publicarmos livros bons livros no mesmo nível literário dos melhores livros que vem de fora fez com que nós transformássemos a prioridade dentro de casa a publicação de autores nacionais então isso para mim tem sido muito gratificante e eu diria mais que parte do papel fundamental de um editor é trabalhar com obras originais com ideias originais ajudando no nosso caso a igreja a desbravar novas áreas de conhecimento novas áreas de inspiração dentro da nossa própria realidade eu acho que é isso não sei se o Renato tem alguma coisa para adicionar também acima e embaixo inteiramente bacana pessoal realmente eu acredito que a tendência é que com as redes sociais e com mais gente usando esses meios a gente comece a ter mais pessoas relevantes falando de assuntos interessantes e transformando isso em livros porque não para alcançar mais pessoas ainda eu acho que esse é o objetivo é levar essa palavra que transforma vidas para a quantidade maior de pessoas possíveis além de também ter a questão de que a gente trata de questões que são do Brasil muitas vezes um autor de outro país ele não tem esse tato ele está em uma outra realidade e aqui a gente está lidando com pessoas que estão na nossa realidade para falar de coisas que vão estar mais próximas do coração e da vivência do brasileiro e mais uma coisa com a qual a Mundo se preocupa é em oferecer esse conteúdo que é o que mais importa nos mais possíveis meios então a gente tem também o livro físico que é o nosso carro-chave mas existe uma preocupação dentro da Mundo com e-books e audiobooks também eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso porque a gente sabe que a Mundo tem uma preocupação principalmente com a questão dos e-books a gente está presente ali com quase todo o nosso catálogo na versão e-book em um preço acessível e interessante para quem gosta do formato é uma coisa que atualmente basicamente lançou um livro a gente lançou o e-book inclusive a gente faz pré-venda de e-book no mês anterior ao lançamento do livro antes dele chegar na livraria ele já está disponível em e-book a gente tem essa preocupação como que a Mundo viu isso para chegar nessa conclusão de que era interessante e como a gente vê os próximos passos tanto em e-books quanto nos audiobooks Bom, em relação aos livros digitais aos e-books há cerca de sete ou oito anos atrás nós nos preocupamos bastante com essa questão porque todas as estatísticas as previsões os dados de crescimento na área apontavam para uma substituição muito rápida nos hábitos de leitura das pessoas saindo do livro físico e indo para o livro digital eu lembro que em 2010 eu fui junto com o Renato ao congresso Digital Book World em Nova Iorque em janeiro de 2010 e só se falava nisso as pessoas inclusive meio assustadas e todo mundo querendo se adaptar como é que vai ser essa nova realidade porque dentro de cinco anos até 2015 a previsão era de que mais de 50% dos livros vendidos naquele momento nos Estados Unidos quer dizer os dados eram mais voltados à própria realidade americana mais de 50% seriam lidos em algum tipo de aparelho seja Kindle ou um tablet alguma coisa assim então estava todo mundo correndo na direção de adaptar a sua produção e nós não fomos diferentes então acreditando que aquilo viria e como de fato veio e que cresceu naqueles primeiros dois ou três anos nós percebemos que nós precisávamos adaptar o nosso sistema de produção interno aqui para adicionar como uma opção para o leitor o livro em formato digital não apenas isso mas como fazer também o marketing do livro o livro digital agora então nós temos toda a estrutura montada do ponto de vista da produção e do ponto de vista da comunicação e marketing mas o que nós nós vimos é que os nossos leitores não se empolgaram tanto assim com a ideia pelo menos no primeiro momento no caso dos Estados Unidos que é o país onde o livro digital mais vende no mundo hoje em 2017 a porcentagem de livros digitais ebooks como parte do todo está em torno de 22 a 23% 22 a 23% de todos os livros vendidos nos Estados Unidos hoje são livros são ebooks são para Kindle e outros formatos digitais então longe dos 50% que eram projetados há sete anos atrás para acontecer dali há cinco anos no Brasil esse número está bem menor está abaixo de 10% em várias editoras abaixo de 5% eu acredito que parte da razão pelos números tímidos aqui dos livros digitais no Brasil tem a ver com a própria tecnologia quando se lê um livro tem muita gente que acha que pensa que é parecido com ler um livro abaixo de vidro ou sob vidro como se fosse como se um pedaço de vidro estivesse sobre o livro então não é uma coisa não tem sido percebida por muita gente como uma coisa natural nesses últimos anos também nós temos visto vários estudos sobre sobre por que que as pessoas continuam preferindo o livro físico por causa da experiência da leitura que envolve mais sentidos e sobre o fato de que é mais fácil você reter aquilo que você leu quando você lê num livro físico ou seja vários desses estudos publicados até em jornais acadêmicos tem constatado e tem confirmado esse detalhe agora tem muita gente inclusive o próprio Renato que prefere ler em ebook e eu acho que à medida que a tecnologia vai se aperfeiçoando essa porcentagem de que hoje está em 23% lá fora muito menos aqui no Brasil ela tende a crescer porque são muitos benefícios que os livros digitais tem que o livro físico não apresenta não tem eu acho que é só uma questão de tempo isso vai crescer lá fora vai crescer no Brasil também então nós estamos na mundo cristão preparados para isso do ponto de vista técnico da produção da comunicação quando os números começarem a mudar ou seja quando a preferência começar a crescer mais em direção ao livro digital nós estamos preparados para isso mas por enquanto ainda a leitura é a preferência bastante minoritária aí talvez o Renato possa falar mais também sobre o nosso projeto para audiobooks é interessante de fato o avanço do livro digital no Brasil ele não ocorreu como também a gente pensava mas por trás da opção de você publicar no livro digital agora no livro no audiolivro por trás desse conceito está a ideia de que a editora ela é uma provedora de conteúdo e esse conteúdo ele pode estar disponível no website ele pode estar sendo transmitido através por exemplo do podcast pode estar sendo transmitido pelo twitter pelo facebook pelo instagram pelo livro impresso pelo livro digital e agora pelo audiolivro então na realidade é uma prestação de serviço que a editora faz para o leitor e dentro dessas iniciativas além do livro impresso a gente vai ter agora em alguns dias o lançamento o início do nosso catálogo de audiolivros de audiolivros e também é uma experiência ainda muito muito nova no brasil e a gente vai já vai começar inicialmente a gente vai estrear com dois livros o evangelho maltrapilho e cinco linguagens do amor e ao longo ainda de 2017 a gente espera trabalhar outros livros de tal maneira que a gente chegue ao final do ano com 12 audiolivros e a ideia é no ano seguinte continuar acrescentando títulos a esse catálogo de audiolivros é alguma coisa bastante nova a gente assim ainda não sabe é difícil prever se a aceitação do audiolivro vai ser superior ao livro digital mas no final das contas o que importa para a gente é atender a maior variedade possível de leitores e principalmente imaginando que o leitor está fora do Brasil é bem fácil adquirir o livro através do e-book ou do audiolivro então a ideia é também experimentar quer dizer a gente acho que a própria história da mundo que estão é uma história de inovação uma história de buscar alternativas diferenciadas e a gente está de certa forma seguindo essa tradição agora com essa experiência com audiolivros muito legal e nas nossas redes sociais você vai encontrar as informações onde você pode encontrar audiolivros onde você pode encontrar os nossos e-books que realmente existe primeiramente essa preocupação em disponibilizar esse conteúdo para chegar no maior número de pessoas possível vai e o nosso papo fica por aqui a gente espera que vocês tenham gostado a intenção aqui principal foi conversar um pouco sobre esse mercado onde a gente está inserido e que vocês amantes dos livros amam também e falar um pouco sobre a mundo porque a gente acredita que ter conversado um pouco sobre nossa visão nossa missão como a gente enxerga esse mercado como a gente trabalha vai ajudar você a entender um pouco do que vem por aí nas pessoas que a gente vai entrevistar nos autores nos livros sobre os quais a gente vai conversar nas próximas pautas que a gente vai fazer tudo tem a ver com aquilo que a gente é no que a gente acredita então por isso a gente pensou em iniciar o nosso programa em iniciar nossa série de podcasts falando um pouco sobre a mundo conversando com duas pessoas que estão aqui há muito tempo que entendem do processo pra realmente a gente ter essa noção do que é a mundo e onde ela está inserida e a partir daí convidar vocês pra estarem com a gente nos próximos programas você já sabe pelo dia 15 do mês a gente vai ter um novo programa que pode ser uma entrevista uma resenha uma conversa sobre o mercado editorial trazendo pessoas legais e enfim informando vocês sobre esse mundo e produzindo mais conteúdo porque é o que a gente ama fazer aqui na mundo Renato e Mark muito obrigada pela participação de vocês no nosso primeiro programa Obrigado Shaqueline Obrigado foi um prazer muito obrigada e um beijo pra você que fica aí e até o próximo programa tchau tchau Beleza gente muito obrigada muito obrigada nasceu a Flávia tá gritando aí não tá? tá, tá comemorando tá comemorando aqui esse episódio foi editado por Tiago Ibrahim tá comemorando aqui Legenda Adriana Zanotto